No Nordeste Mineiro, permanecem internadas as três vítimas de um acidente na BR-418 nesse fim de semana. Foi entre três veículos, dois rapazes morreram. E esse não foi o único registrado na região de Itaflotone, né? Outros acidentes aconteceram lá. O Fantoni vai mostrar isso na reportagem, pode balançar. O Rony Millard, de 24 anos, morreu no local do acidente, ainda dentro do carro. Jonathan de Jesus Andrade era mais novo. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Santa Rosália, onde estava internado. No acidente com outros dois veículos, outras duas vítimas tiveram ferimentos graves. Elas também estão internadas. A suspeita da Polícia Militar Rodoviária é que o motorista teria perdido o controle da direção do veículo. O GM Prisma teria invadido a contramão de direção em alta velocidade, abalroado na picape-estrada e colidido no SUV Nissan Kicks, de cor branca. Lamentavelmente, o motorista do Prisma faleceu no local e um dos passageiros faleceu no dia seguinte no hospital. A terceira passageira encontra-se internada em estado grave. A PM recebeu informação que Rony teria saído de um estabelecimento comercial com amigos antes de pegar a rodovia. Nós não temos como confirmar. A situação será investigada no inquérito policial militar, mas tem circulado nas redes sociais que os ocupantes do Prisma provavelmente teriam participado de um evento. A MGC 418 tem 177 quilômetros entre Teolflotone e a divisa de Minas com a Bahia. É a principal rota do turismo em direção ao litoral norte do Espírito Santo e o sul baiano. De acordo com o comando da Polícia Militar Rodoviária, chegam a passar por ela 6 mil veículos por dia. O motorista do carro que supostamente invadiu a pista era inabilitado, segundo o policial. O motorista do Prisma não era habilitado para dirigir automóvel, somente motocicleta. Então percebemos que a situação assomatória pode sim ter sido fator humano. Em outro acidente grave na mesma rodovia, um motociclista também sem carteira nacional de habilitação bateu contra um trator estacionado no acostamento. Com base no Código de Trânsito Brasileiro, a legislação proíbe o tráfego desse tipo de veículo em vias públicas. O tenente Reinaldo diz que o comportamento dos motoristas está sendo avaliado. São dois fatores aí que destacamos. O primeiro, o motociclista inabilitado, sem capacitação para dirigir. E nós passamos diversas orientações que esse tipo de equipamento, de veículo, máquina, deve ser transportado em um caminhão, em um veículo apropriado. A máquina não tem sistemas de iluminação e equipamentos adequados que capacitam circular em via pública. A velocidade mínima na MGC 418 é de 40 km por hora, provavelmente não atingida pela máquina, além dos equipamentos obrigatórios para circulação em rodovia. Obrigado, Fantoni. Bem disso aí, o tenente Reinaldo, né? Está no Código de Trânsito Brasileiro, mas não necessariamente o brasileiro cumpre o que está na lei, né? Esse é um grande problema que a gente tem, né? A fiscalização precisa ser mais operante nesse sentido, né? Um abraço a todos os militares aí. Essas rodovias são pródicas, especialmente a 418. Como que a gente fala de acidente na 418 aqui, né, gente? A nós, outros condutores, precisamos também ter um pouquinho mais de prudência, né? Motociclistas, zero pela sua vida, querido. O equipamento que você está usando é o equipamento frágil. Numa rodovia, motocicleta é praticamente nada. É, tem que ter muito cuidado.